O que a inspira? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sei lá, o bonito, o feio, a dor. A única coisa que não me inspira muito, estranhamente, é a natureza. Tenho sempre a sensação que não precisa de mim para nada e que eu é que estou a mais. Portanto, perante um cenário magnífico, eu fico a absorver apenas aquela energia, aquela beleza e sou inútil. Por isso, vai responder aqui. Vamos lá saber campo ou cidade? É a segunda pergunta. Campo, rapidamente campo. Tenho que escrever à mesma, tenho que me inspirar à mesma, mas tenho que andar nos pântanos da atualidade para perceber o que é que se está a passar no mundo e escutar o planeta. Porque, por mim, não faria nada hoje em dia. Preferia ter um caso de paixão louca com um chato intelectual? Não sei se é possível, mas vamos imaginar. Ou casar por amor com alguém que dá muitos, muitos, mas muitos erros? Aqueles mesmo básicos? Os intelectuais são mais chatíssimos. Eu tenho-os evitado toda a minha vida. Mas eu sou, os meus filhos chamam-me uma reta pronúncia e uma chata com o português. Portanto, já me aconteceu ficar bastante entusiasmada e a pessoa mandar-me um SMS a dizer que chatice nunca mais nos vemos com dois S's. E eu, acabou aí o romance. É muito pouco sexy para mim. Acha mais graça? Está preparada? Estou. Ao Salvador ou à Marta? Olha, eu digo já, eu acho graça aos dois. Em termos de texto, identifico mais com a Marta porque é mais o meu universo feminino. Feminino. Só por isso, porque... Ele também fala para mais jovens. Sim, sim, sim. E tem uma linguagem mais forte, sim. Eu às vezes não acho graça porque diz palavrões e eu não sou de palavrões. Mas pronto, é mesmo um mundo onde eu às vezes tenho que fazer um esforço para perceber a piada porque estou desfazada com eles, não é? Ao passo que a Marta aquilo é... Faz parte. É, é verdade. Palavra preferida? Alegria. Porquê? Porque a alegria é mais poderosa até que o amor. Porque você sem amor, se tiver alegria, safa-se. Porque a alegria independe da felicidade. Você pode ser infelicíssimo e ser alegre. Eu vi isso. Fui a Luanda, inaugurar a primeira Feira do Livro de Luanda, a seguir à Guerra Civil. E vi aquelas negras a dançarem em cima dos destroços. Não se podia andar de sandálias com aquele calor por causa das bilhões de toneladas de lixo a céu aberto. E, portanto, nós estávamos sempre assim, os pipis europeus, não é? Exato, com medo. Com nojos e medos. E aquela gente a dançar e a tocar. Nunca mais me esqueci. E pronto, é o meu lado forte. Eu tenho os dois lados. Tenho os dois extremos. A tristeza profunda e a alegria vital. E solar. Tenho sol e lua, basicamente. E a alegria é a única coisa que me tira, me arranca aos estados mais depressivos. Foi jornalista, é escritora. Ela é inspiradora, gira, divertida, profunda, acutilante, cativante, incisiva, interessante, inteligente. Acredito que nunca me tenham ouvido dar tantos elogios seguidos a um convidado. Mas sei que, a partir do momento em que esta conversa começar, corro o risco de ela virar o bico ao prego e não pare de dizer bem de mim. Elogia porque sim, porque gosta. A qualquer lado que vá, ninguém lhe fica indiferente. Tens-se uma sala com a sua presença, que é para mim a de uma alma especial. Parece uma pessoa de cidade, mas está sempre a ir viver para o meio da natureza. Tem quantos livros editados? Trinta e quatro. Trinta e quatro livros editados. E é tão boa no que faz que tenho sempre um sentimento de injustiça do nosso país em relação a ela. Tenho a honra, o privilégio, nem sei bem como é que isto é verdade, de ter posto a minha tia Rita Ferro na caravana. Vocês sentem, se apreciem, que esta viagem não vende bilhete para todos e vai com certeza ser memorável. Meu Deus. Obrigada. Isto é esmetacular. O que é estar aqui? Pois é, mas estou tão contente. Eu identifico-me tanto consigo. Também eu com a tia. Eu estou sempre a dizer que não a tudo, porque agora estou fora. Portanto, se eu não me pusesse um bocado de travão, passava a vida aqui a fazer piscinas. Sim. E não quero. Mas realmente abri uma das seis meus quães sozinhos. Vão ficar horas enormes sozinhos ao frio. E é o nevoeiro que me custa. A chatear os vizinhos. Eles ficam na rua? Sem paladrar, ficam na rua, sem paladrar, porque se os deixassem, como são muitas horas, se os deixassem dentro de casa, tinha presentes. Não partem a casa toda. Não partem nada, estão só educadíssimos. Mas os intestinos não se educam bem com os comportamentos. É muito tempo porque a seguir vai para a rádio, não é? É, exatamente. E vim aqui para estar um bocado consigo, porque hoje em dia é difícil nós estarmos juntas. Já viu? Falámos um bocado ao telefone. Falámos bastante ao telefone. Quando falámos, falámos horas. Mas vi a ver, minha amiga, são duas ou três vezes por ano. É muito difícil. Não sei se já contabilizo isto. Pois é, não contabilizai. Pois é. A tia é a minha dog-seater. É sempre uma boa desculpa que eu tenho que ir a Ribatejo. Não vou dizer onde é que a tia vive, não é? Não diga que está cheio de stalkers para a terceira idade. Está cheio de stalkers. É perseguida, a sério. Pessoas que a amam. Ah, tive episódios já muito estranhos na minha vida. A sério? A tia é um sucesso, já viu. Quero contar algum? Não sei. Uma pessoa que vivia no Agarve e que, uma mulher, e que começou-se a fixar em mim, em todos os aspectos e, por isso, simplesmente, eu vivia no Estoril, nessa altura, onde vivia uns anos, e ela meteu-se num comboio, Lisboa, foi para o Estoril, comboio, perguntou onde é que fica a casa? Ai, sabia tudo. O meu nome, as pessoas dali conhecem, porque era o Monte Estoril, é uma coisa pequenina, toda a gente se conhece, disseram, e aí, quando disseram, a casa é aquela, ela ia entrar, estavam a entrar outras pessoas. E ela passou. E ela passou. Portanto, como à porta. Ai, que horror. Pronto. Por acaso, não acabou mal, mas, porque eu dei a volta, muito bem nada, mas pedia-te a verdade, não é? Sim, e é um sentimento um bocadinho de insegurança, não é? É, 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 é um bocado chato. Podia ser uma louca mais violenta. Exatamente. E agora, neste sítio onde eu vivo, basta dizer, falar alto. Sim. Já sabem onde é. Já estava à minha porta, não é? Portanto, não vou dizer. Pronto, então, mas é a Ribates. É a Ribates. Não tem a ver com a memória, tem a ver com a dispersão mental. Pois. E acontece-me imenso. No outro dia, estive a ouvir que esta coisa do nosso tempo, dos miúdos mudarem de... Não faz nada bem, portanto, eu às vezes fico bem. Olha, estava ali naquele cantinho e dispersaram-me do meu foco e isso é que está mal, não é? Pois, exatamente. Eu estava bem, mas de repente tive que mudar de assunto. Exatamente. Estávamos a falar nas palavras, na alegria. Na alegria. Pronto. Não, estávamos a falar do campo, já dos cães. As cães que não aguentavam, já estávamos noutra. Mas a alegria do campo também é. A alegria. Pronto, os cães. E, portanto, vim cá basicamente para a ver. É impressionante, não é? Estou querida, tia. Eu própria sou uma stock. Mas e a tia nem sequer também adora a rádio e gosta? Gosto. Mas televisão, ecrãs, quando eu digo, eu tive que dizer assim, é filmado. Pois. Não foi? Mas aqui é diferente. É diferente. É no meu cantinho, não é? Eu consigo, estou em casa também. Não é para o público em geral. Não, não é por isso. Não, o que eu não gosto da televisão é justamente toda aquela gente à minha volta. Câmaras a apontar. Sim, aqui é mais... Perde a espontaneidade. É mais intimista. É, mas sim fiz três programas que foram a coisa que mais me custou na vida. Mas custou. Aquele do Herma, a tia divertia-se muito. Sim. Mas custava-lhe o à volta. Estava-me toda a encenação, estar-se duas horas antes, mais as pinturas, mais não sei o quê. Quando se chega, já não se terá... Já nos chugaram. Vamos entrevistar ou vamos fazer um programa e a gente colhe as rosas todas do jardim. Demoram tanto tempo que ficamos de mãos vazias. É a sensação que eu tenho para lá. Perdão, eu já não tenho nada para dizer. Já me apeteço fugir. Já passou o tempo. Os tempos são muito chatos e rastados. A tia é impaciente ou é paciente? Sou impaciente. É, pois. Estou a tratar disto. Não é num psicólogo, mas é no campo. Mas no campo a tia trata disso, não é? O campo é um... A natureza é uma grande mãe. É, é fantástico. E a extensão do tempo que se ganha não se acredita. A tia acha que somos parecidas? Fisicamente? Sim. Eu acho que sim. Temos de perguntar aqui ao cameraman. Acha? A imensa gente pensa que eu é que sou a sua filha. Mas coitadinha, isso não é bom nada, por favor. Quer ver? Vai começar. Tu és linda e eu coitadinha. Não é verdade. A tia é linda. Tenho outros dotes. A tia é linda. Ah, eu sou linda. E a tia faz um sucesso. E de maneira de ser? Como é que nós conjugamos? Conjugamos? Eu identifico. Também. É. Só que você tem esse dom da alegria permanente. Pode ter problemas, pode ter chatices, mas dá a volta rapidamente. Foi sempre uma sobrevivente nisso. Muito. É como se você tivesse escolhido. Não sei se foi intencional. É o que o Bernardo diz, meu marido. Você escolheu ser feliz. E é uma escolha que você repete todos os dias. É impressionante. E, portanto, isso contagia. Contagia-me, contagia-me da gente. Mas, por outro lado, às vezes, sinto-me que me falta aquele ir ao fundo. Sabe? Aquele... Não sei explicar. Bater no fundo. Bater no fundo. Sei lá. Ir lá. Aprender com o sofrimento. Ir às mágoas. Ir não sei o quê. Mas você sofre à mesma. Pois, talvez. Sim. Resolve bem. Resolve bem. Se calhar não fica ali a aprender as lições tanto tempo. Sim. E a tia fica? As pessoas, eu fico ali e depois também é difícil sair daqui. É. Mas eu não tenho reparado. Eu acho que a tia tem feito um bom trabalho consigo. Ah, tenho. Não tem? Estou muito melhor. Não está? Muito melhor. Exatamente. Mas foi preciso esta paragem na minha vida. Então... Foram muitos livros. Eu não tinha... É como se uma pessoa que escreve um livro por ano... Isso é só para explicar que é uma obrigação da editora, não é? 35 anos. É um acordo. Não, eu não é obrigatório. É um acordo, não. É um acordo. Ou seja, eu não trabalho, eu não ganho. Como é a minha vida. Não é? Claro. Portanto, podia ser outra coisa, mas não sei o que é que é de ser mais, porque não tenho jeito para mais nada. Pois. Às vezes uma pessoa podia ser, por exemplo, sapateira. Às vezes penso nisso. Eu podia viver para a Austrália se fosse sapateira. Podia ser sapateira em qualquer lado do mundo. É verdade. Não é? Agora fazer isto na Austrália ou no outro sítio... Ter um ofício. Ter um serviço. Hoje em dia... Exatamente. Exatamente. Uma pessoa pode ir, porque precisam disso sempre. Mas eu talvez... Por exemplo, às vezes tenho medo da terceira idade e penso... A terceira idade já tenho. Falta-me dias para a terceira idade. É 65 anos oficialmente. Daqui, portanto, 20 dias. Eu vou fazer 65 anos. Mas penso que como hoje em dia escrevem tão pouco, que a nossa função de escritores e de ensinar a língua vai ser muito mais valorizada quando os jovens deixarem completamente de escrever e de se... Aquelas coisas que eles fazem, não é? Os emojis. Não! Eles preocupam-se a falarem com ele. Tudo é monossilábico. Deixando-te haver língua. Portanto, vai haver uns velhinhos dos artesãos, que somos nós, escritores. Tipo como fazem na China. Exatamente. Protegem aquela... O pescador. Exatamente. O do ofício que faz o origami. Vão proteger o escritor que vai ganhar um prestígio que nunca teve. Porque vão ser os únicos que ainda, depois da morte destes... Eu acho que a tia... Já temos escritores também. Percebe? A tia é extraordinária. Mesmo. Não é por ser minha tia. Mas a tia é extraordinária. E é extraordinária na sua profissão. Sente que não lhe dão valor, como eu o sinto. A tia ganhou um prémio. Foi importante. Mas é um prémio que muita gente, escritores, que eu considero muito melhores, que nunca ganharam. Pronto. Já podemos estar contentes com isso, não é? Não, não é isso. Podemos ver o lado negativo ou ler o lado positivo. É um prémio importante de todas as razões. É o prémio PEN. Primeiro é de esquerda. Eu tenho aquele estigma da direita, não é? Por causa do meu avô e seu bisavô. Portanto, é um prémio de esquerda. E além de ser um prémio de esquerda, é um prémio importante para mim e para... É cotado na praça, digamos assim. Portanto, não é pouco. Não é pouco. Já ficou contente. Prefiro ter um prémio bom, literário, do que muitos... Ali pela rama. Exatamente. Quantas vezes é que ficou comigo em sua casa com as ginas? Eu com as ginas. Várias vezes, várias vezes. Eras de uma alegria, de uma... Olha, já vão começar os elogios. Não, mas é que é verdade. Eu sou muito fã da Rita e sou também muito fã da Mariana. A Mariana, olha, eu tenho um bocado de Rita e um bocado de Mariana. É verdade ou não? Sim. Aquele lado ultra sensível da Mariana. Estou a falar da irmã... Da minha irmã, Mariana. As pessoas acho que seguem as duas. Sabem também. Pronto. Que é ultra sensível ela. Eu estou no meio das duas. No meio da sua alegria e da ultra sensibilidade da Mariana. E então, quantas vezes ficou comigo em casa? Não sei. Dei às vezes. A sua mãe deve-se lembrar-me mais. Não sei. Ficou eu sempre para a sua casa, não era? Era. Era tão giro, essa altura. Muito giro. Não era? Muito giro. Mas também a gente doira ao passado um bocado. Se calhar na altura não estava... Mas eu também era criança. Por isso tudo era giro para mim. Ia para fora de casa. Há muitas crianças para quem nada é giro, não é? Sim, mas eu que era o verbo ir, não é? Diziam-me vai para casa da Rita e eu ia toda a conta. Mesmo com as ginas. Mas eu lembro-me de uma vez estar muito aflita. Pois, coitadinha. Te sofrias com isso e te perseguia. Pois foi. Mas agora nunca mais tive. Não sei o que é que se passou. Não sei o que é que se passou. Tiveste tudo a miúda e agora és insultuosamente saudável. Vou-lhe dizer. Tive hepatite, escarlatina, tive coisas horrorosas em pequenina. E agora estou sempre bem. E agora está sempre bem. Ficam em imunidade. Claro, foi isso. Mas pronto, tive asma. Tive um monte de coisas. E agora não tenho nada, nem asma. Até asma me abandonou. Que bom, vais viver até aos 200. Vais vingar a família toda. O meu marido, os meus filhos até têm uma boa genética. O meu marido teve uma... A tia conhece? É uma avó? Uma avó. Uma bisavó que viveu até aos 113. É verdade. 113 anos. Era a mais velha da Península Ibérica. Falava-se disso em Lisboa. Sim. Era citada. Eu ainda casei e ela era viva. E eu também a conheci. Sim, 113 anos. Mulher mais velha da Península. Por isso fiquei toda contente quando soube isto. Porque achei que os meus filhos iam ter uma boa genética. E vai ter trinetos, você? Hã? Hã? Se eu chegar a isso? Ou se calhar chega só o meu marido. E eu vou mais cedo. Não, você também. Você está aí toda já com imunidades. Agora queria recuar à tia miúda, já que falamos à tia miúda. Sim. A tia também era alegre. Era alegre. Era um poço de alegria. Sim. Até me estragarem. Quem é que estragou a vida? Sim, foi. É a vida sempre que estraga tudo. Claro. Eu tinha esse potencial enorme de alegria. Eu adorava porque o avô não me deixava fazer nada. Portanto, oh pai. E a tia era arrojada para o seu tempo. Eu queria tudo. Eu queria tudo. Aquela coisa que é assim, oh, tens de descrever. Não se pode ter tudo. Nunca aceitei isso. Eu quero tudo. Quero viver tudo o que eu posso. Abrir todas as portas. Mas o meu pai, o avô Nisse, que era um homem de vanguarda, que fundou o Iade, que era filósofo, que era... Com as filhas era do século XIX. Era um não garantido. Oh pai, vamos passar as férias à Serra da Estrela com um grupo. Ainda estávamos no grupo. Já estava a dizer que não. Nada. Portanto, o que é que eu fazia? Eu ficava na cama, olhar para o teto e a conjeturar a vida. E a vida para mim era extraordinária. Tudo que fosse fora da prisão da minha casa, digamos assim, sem querer dramatizar, era extraordinário. O amor, era as viagens, era tudo aquilo que eu não podia fazer. Era as noites, era as pecas. Era o fruto proibido. Era tudo. Tudo era extraordinário. Depois, quando se chega à vida, percebe-se uma coisa muito estranha, que é... Ou você se envolve totalmente no êxito da vida, ou se fica à espera que a vida seja tão interessante como esperava, tira o cavalo da chuva. Por exemplo... Temos que ser nós. Tem aquilo que tem que vir de nós. É. Por exemplo, eu agora tenho esta coisa que é assim. Eu tenho um jantar. Eu espero que as minhas amigas não estejam a ver isto. Um jantar, não interessa. Semi-amigos, conhecidos, vamos fugir assim. Eu tenho certeza que me vou amassar, porque agora tenho esta pergunta sinistra que é assim. Convidam-me para milhões de coisas. E eu faço esta pergunta que é horrível, eu sei. Vou-me divertir mais que em casa? É sempre um não. E então, se eu vou passivamente a um jantar, e se vou naquela normalidade que as pessoas esperam, não é? Vou-me amassar. Então, isto era só para lhe dar um exemplo. Então, ou torno aquilo divertido e vir a mesa, ou vou-me amassar. Portanto, acabo sempre a virar a mesa. Portanto, sou um bocadinho o palhaço de serviço. Agarra sempre o microfone. Fazer as perguntas que ninguém faz. Exatamente. As perguntas que ninguém faz. E que as pessoas ficam assim, porque normalmente está-se à mesa e eu a dizer as neiras. Mas sempre foi, a tia sempre foi assim. Sempre esta. Eu lembro-me da tia sempre com... Sempre a querer escandalizar um bocado, não é? Que era para partir as coisas. Mas com graça. Sim. Há uns que se riem, outros que ficam completamente a achar que vou tirar a febre desta senhora. Porque falo de sexo. Eu não falo. Falo de sexo só porque as pessoas... Por exemplo, agora lembro-me de um jantar que tive, em que eu... Que era... Não sei se... 50 pessoas. E o que acontece... No Ribatejo. O que acontece sempre... São mais lentas as pessoas. A casa era boa, luxuosa, como de espaço. Os homens foram todos para o bilhar. Isso é típico, não é? E eu fiquei com as senhoras. Para mim, eu gosto muito de mulheres. É a minha senha. Gosto muito. E a minha cena também. E acho-as mais interessantes que os homens. Mas tirarmos os homens de um cenário e ficar só com mulheres é muito perigoso. Porque passado um bocadinho estão a falar ou de filhos ou... Desempregadas, automésticas, limpezas. E então, da última vez eu perguntei. Quem é que aqui já foi abusado? Espera, até a mim casguei. Quem é que foi abusado? Abusado sexualmente. Porque nós fomos todas. Como fomos todas? Todas. Ai meu Deus. Todas. Eu tive um padre que me pôs a mão na minha ensaia. Sim, a sua tia já me contou. Pronto. E tive outras cenas. Tive um amigo dos meus pais que me quis levar para o aeroporto, às tantas. Cagando a amiga. Pois. Pois ainda me lembro de ver a sua avó e os meus pais dizerem. Este senhor não entra cá mais. Porque eu vou contar à minha mãe. Mas todas nós, de alguma maneira, não é bem molestadas ou apalpadas, mas... Em uma evasão. Há aquela coisa de... Os homens têm tempos diferentes dos nossos, não é? E há uma coisa que eu estou muito cansada. Por exemplo, agora estou a falar de sexo e você não perguntou nada sobre sexo. Mas eu estou perfeita. Quando as pessoas falam de abuso, de assédio, que é uma coisa que se prende com uma moldura jurídica e pronto, e homens em posições de poder que levam, obrigam as mulheres a fazerem determinadas coisas, progressão da carreira, essa treta toda. E eu penso sempre. E do outro assédio? Ninguém fala. Qual é o outro assédio? O outro assédio? Nós somos assediadas. Mas sempre há uma pressão que aqueles homens nos fazem, que é, vamos jantar fora, e eles já estão... Há uma frase que eu adoro, que é assim, quando um homem convida uma mulher para jantar, quer sempre comer alguma coisa. É a sobremesa, está a procurar a sobremesa. Pronto, que dá para comer comer e comer metáfora. E é, portanto, a pessoa que quer uma mulher, não estou a falar de uma mulherzinha, estou a falar de uma mulher, quer conhecer aquela alma. E não vai já a pensar... Muitas vezes há um clima, não é? Que pode resultar num beijo e umas cambalhotas. Estou a falar de quando eu era muito nova. Mas quando isso não acontece, que não há razões, a não ser que a pessoa seja uma poçanga e quer logo, quer falar, quer conversar, e sente-se o homem a tamborilar os dedos, como que a dizes, já se está a arrastar um bocadinho, porque ele tem uns tempos muito mais urgentes. Já está como a tia nos jantares. Exatamente. Pronto, isso é uma pressão toda a vida. Vai-se a um sítio... E eu não sou bonita, mas toda a vida senti isso. Quando eu era miúda, não era bonita, mas tinha uma figuraça, cuidado. E andávamos com minissai. E a tia deve ser uma grande conquista. O meu pai dizia, o meu pai dizia ao meu irmão, ao seu pai, vai com elas que eu não quero que elas vão com estas minissaias. E o seu pai dizia, eu, e quando tem que andar ao morro, por causa delas, elas que deixam eu. A gente não descia, porque tínhamos sozinhas. E aquele percurso que nós fazíamos, não interessa, em Lisboa Antiga, era perseguida por homens que nos diziam coisas horrorosas, ou então piores. Uma vez até falei com ele, com um senhor, que me disse, se quisesse, já dava de tudo. Eu disse, vamos negociar. Tudo o quê? O que é que quer dizer tudo? E as pessoas ficam desabaradas. Ficam e não estão preparadas. Isto ainda é uma frase mais espuriada, não é? Mas aqueles palavrões, aquelas coisas... Eu toda a vida cresci com isso. Portanto, percebo muito bem que nas fábricas, ou nos estúdios de Hollywood, onde há beleza, há iniciar chamar os cavalheiros, que seja muito pior. Mas quer dizer, todas nós, de alguma maneira... Por exemplo, uma miúda de 12 ou 13 anos, a ouvir palavrões, não é? Vai passar por um andame e houve três operárias a dizerem obstinidades. Eu acho que é um abuso. Sujam-nos a infância. Portanto... Mas está melhor, não acha? Os homens das obras estão melhores. Já não gritam tanto como antigamente. Eu lembro, por exemplo, eu tinha roupa para andar aqui no... Eu vivia em Cascais, não é? Vestia-me em Cascais de uma maneira, se ia à Lisboa, não ia de calções. Por exemplo, punha umas calcinhas. Pois, acho muito bem. Porque em Lisboa era... E aqui podia ser que tinha mais praia. Isso fosse de comboio melhor, porque eles encostam-se e depois não sei o quê. Portanto, o homem... E os homens da Gabardino, os homens... Nós sempre levámos com essas... Exatamente. Sim, aqueles exibicionistas. Que mulher faz isto? Olha, olha para o meu corpo. Não, o homem achava vontade de dizer e então? O que é que eu tenho a ver com isso? Não foste muito dotada. Pronto. Leva a taça. Mas também são... São pessoas primárias. Mas olha que os abusos... Isto... Odeio a palavra, mas é transversal. Vai de si? Sim, sim, sim. Não é? Portanto, essa ideia de... Mas para completar a conversa, todas aquelas senhoras, afinal, tinham uma historinha para contar. Ai, uma vez eu fui, não sei o quê. E uma vez eu estava num hotel e não sei o quê. E uma vez o meu professor, não sei o quê. E de repente todas tinham uma história, mais grave do que isto que eu estou a contar, porque eu estava a falar num abuso verbal, não é? Mas era a maioria físico. Não de repente, há tantas... A maioria tinha uma história. De repente, aquilo ficou interessantíssimo. Os homens quiseram entrar. Já não puderam. Já disse, eu disse, vamos lá jogar milhar, que a gente está-se bem aqui. Mas teve que desconstruir aquilo. Exatamente. Que giro. Ah, tenho que fazer aqui, em bordo da verdade, uma correção ao seu discurso apologético, a meu respeito. Eu não sou jornalista, eu não faço notícia, sou cronista. Fui durante uns anos que tinha crónica de opinião. Ah, está bem. Não é, porque depois há sempre gente mais intensa. Ah, está, 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 está. Eu sei o que é isso. Também fui jornalista, mas fui mesmo, porque me obrigaram. Você foi mesmo. Fui, mas não tenho o curso. Mas como entrei na SIC, depois o programa onde eu estava acabou e puseram-me na redação, tive que ser jornalista com carteira de jornalista. Você pode dizer que foi jornalista. Mas sem o curso. Isso não é interessante, não, mas o... Mas mesmo assim não consigo dizer que fui jornalista, percebe? O curso de jornalismo é uma coisa relativamente recente. Portanto, as pessoas eram encartadas, digamos, um jornalista encartado, aquele que era designado por um jornal para cobrir uma reportagem, ao fim de algum tempo de curricular, davam-lhe essa credência. Agora, portanto, você é realmente, pode dizer que é jornalista. Agora já não sou. Agora, por causa da publicidade... Nunca se perde. Sim, mas serviu para muitas coisas, para escrever de uma forma... Direta. Direta, sim, sim. Para também me puxar para o outro lado. Exatamente. E olha, o que é que eu lhe ia dizer mais? Que, voltando àquela Rita, eu não sei, tenho uma história que a tia fugia um bocado de casa. Fugia de casa, quando o avô dizia não e fugia pela janela. Não, tive dois ou três episódios em que me estiquei na hora de chegar e que assumiram proporções de tragédia para o avô, não é? Veio uma sova. A sério? Uma sova, porque deixei um bilhete armado, tinha 15 anos armada e não sei o quê. Estou na concha. Ora, a concha era uma boate, como a gente dizia antes, uma discoteca da Praia das Maçãs. Mas a concha, nesse dia, estava fechada. Só que o avô não sabia. Estava fechada para um casamento e eu estava num casamento. Em pingim para um casamento com umas amigas a comer-me estapas. Mas o avô julgava que aquilo estava a funcionar como discoteca. Em pijama. Foi lá a buscá-la. Com o sobretudo por cima. Entra-me por ali e vai-me a dar esta aula até casa. Eu não imagino nada ao avô, é tão giro, porque eu venho muito depois disso, não é? Não, o avô tinha fúrias, tinha poucas. A minha mãe era mãozinha leve. Sim. O avô era poucas, mas era sempre nesse pecado, o pecado da luxúria. Não é? Sim, sim. Uma vez também apanhei outra, porque havia uma grande subida para a minha casa na Praia das Maçãs e eu pedi boleia de moto a um jardineiro. Ui. Cheguei escarranchada, como a minha mãe tinha. Chegaste escarranchada na moto. A abraçada a um senhor que mal conheces, sim, não sei o quê. Portanto, aquilo também foi uma cena. Eu tinha... Mas a tia via esse mal? Por exemplo, achava o jardim da Gira e fez não sei o quê? Ou não? Há uma lolita em todas as meninas de 15 anos. Há uma lolita, não é? A gente sabe, só que não prevê que isso pode, às vezes, nessa altura, não se falava em violações, não é? Era uma coisa que não se falava, não é? Sim. Portanto, e a gente jogava que controlava e tal. E aquela história... Uma pessoa com 15 anos, da 6, da 7, está sendo-se poderosa, não tem noção da sua vulnerabilidade. Aquela história que a Marta conta no espetáculo, que a tia estava muito excitada na casa de banho a preparar-se para a coisa e a avó passava e dizia, já não vais. Está excitada? Já não vais. E não ia. E não ia, porque achava que eu estava muito excitada e que ia fazer as neiras de certeza. Portanto, já não se sabe se era... O que é que era? Se era por os meus pais serem repressivos ou se por eu ser danadinha para a brincadeira. Mas eu acho que era de ser repressivos. Como não podia nada, qualquer brecha que eu tivesse... Meu Deus! Se tivessem dado doses moderadas, acha que tinha sido mais tranquilo? Talvez. Mas, por outro lado, conseguiram que a minha irmã e eu passássemos pelos anos 70 e toda a onda hippie, sem nos drogarmos, e casámos as duas virgens. Pois. Mas também casaram... Que era uma coisa na altura. Mas casaram novíssimas. Está bem. 20 anos já se faz muita coisa. Foi. Como você sabe. Verdade, verdade. Nem lhe pergunta assim e dá bem com o que perdeu. Verdade. Também não vai perguntar aqui, não é? Calma. Eu disse, nem lhe pergunta assim. Mas é muito mais nova do que isso, não é? Os miúdos é muito mais nova. Com 20 anos e 21, a minha irmã, parece que era assim, casámos totalmente virgens. O meu marido era virgens. Casaram com dois irmãos. Casámos com dois irmãos. Essa é a história mais engraçada. Como é que foi? Quem é que começou primeiro? Fio. Claro. Tínhamos duas amigas e que tinham dois irmãos. Um que era meio excêntrico, para dizer o mínimo. Sim. E outro muito certinho. Eu, como queria sair de casa, sem querer, eu apaixonei-me por aquele homem que a minha mãe podia gostar. E gostou. Que é o pai da Marta. O pai da Marta. Já o da última fala, que era meio doido. Eu lembro-me dele na Praia das Maçãs. Mas teve, tipo, escolheu? Não, não escolhi. Não escolhi, mas nem olhei para aquele. Ah, já sabia que... Falou que abaixo do eu, mas loucos. Mas lembro-me dele a pedir ao avô, a pedir ao meu pai, eu quero casar com a sua filha e quero ser realizador de cinema e não sei o quê. E perguntou ao avô, está nervoso? Quer dizer, ele estava na maior. Pronto. Deu um mau resultado. O meu casamento durou três anos. Da minha irmã, três anos deve ter durado. Foi. Foi só um... Os pais arruinaram-se para nos pagar casamentos à antiga. Venderam uma casa, não foi? Casou na cozinha velha, ali, coisa enorme, com dez pratos, não sei o quê. Venderam uma casa. Venderam a casa de óbitos, não foi? Venderam a casa de óbitos, para pagar, e depois, é chato também, e depois dizer, olha pai, já não posso dar o dinheiro de volta. Foi muito rápido. No fundo foi só, se calhar, uma rampa para saírem de casa. Eu, hoje em dia, acho que sim. Pois. Acho que sim, porque eu estava de nada. E depois? Depois tinha a Marta três anos e a tia decidiu sair. Saí de casa. Saí de casa com a Marta pequenina. Eu falo a minha história com os meus maridos e ex-maridos, não é? Eu tenho muito respeito por mim, eu tive três sogras no ativo. Nunca se perde uma sogra. As sogras ficam sempre. Ainda fala com todas as sogras? Não. Morreram todas. Morreram todas? Matou-as todas. Matei-as todas. E o que é que eu lhe ia dizer? O avô vendeu a casa de óbitos e depois comprou, muito mais tarde, uma coisa em Valdóbitos, em Rio Maior. Que era parecido. Que era parecido o tom. E que eu tenho aqui uma coisa entalada que a tia não acredita em mim. Porque o avô disse-me e a avó que chamaram aquilo Pumar de Santo António. Porque tinha António do avô e Pumar, que era pó. Percebe? Júri. E você acabou o cadáver aqui em cima, não sabia disso. Eu já contei isto à tia, a tia não acordei. O avô disse-me, disse que tinha um bocadinho de pó, que é do Pumar. A minha avó, chamávamos a avó Pó. Então, pó do Pumar e o António do avô. Já agora, Mar de Maria. Porque a minha mãe era Paulina Maria. Não sei. Então fizeram o Pumar de Santo António por causa de ter o nome dos dois. Mas a tia não acreditou em mim quando eu lhe contei. Não, eu continuo a achar estranhíssimo. Porque isso é... É que agora não dá para chamá-los, está vendo? É tão burguês. É tão burguês essa ideia do Cavaco Silva. Como é que se chamava a casa deles? Não sei. Ah, não sei. A casa deles do Algarve era Aníbal. Era metade de Aníbal. Com a mulher dele. Com a mulher dele. Pronto, igual. Então, tudo igual. Era Maria Aníbal, mas era Aníbal... Não sei. Maníbal. Tinha assim. Era um anograma estranhíssimo. E se vê que os meus pais também fizeram isso. É porque eu às vezes penso assim. Agora não dá para chamá-los. Mas eu acho que na verdade... Isso foi a minha mãe que lhe contou. Não, eu estava com os dois. Contaram-me a mim quando eu acompanhei. Não posso acreditar. Estou a falar a sério, tia. E eu gostava. Eu gostava. Sim, mas pronto. Não tem muita preocupação. Pronto. Não vamos ficar aqui horas... Não vamos aqui assim. Mas eu acho engraçado. Pumar. Aquilo que não tinha também... Para ser também muito mais. Pois não. Era um pomar. Não era uma quinta. Não, era uma bocadinha pequenina. Era uma coisa pequena. Mas regressaram àquela casinha. Era um bocadinho o regressar à casa que tinham vendido para o casamento das tias. Não é? Foram buscar outra vez um bocadinho aquilo. Exatamente. E a Praia Grande, a Praia das Maçãs, foram também muito felizes ali. Mas era de fim de semana. Não viveram lá. Não. A minha mãe alugava casas ao ano. Portanto, íamos também aos fins de semana. E nas férias grandes, que eram três meses. Que havia muita tensão entre os meus pais. Porque o meu pai ia viajar alegando razões literárias. Fazia cruzeiros e deixava a minha mãe com todos. O alegando foi ótimo. E alegando, porque depois viemos a saber que ele se divertia bastante nesses retiros literários. Eu não, sabe que é meu avô, não era meu padrinho. E eu não... Não consegue ver o avô. Não consigo, não é? Porque ele era uma personalidade, porque era um homem de bondade infinita. Sim, muito bom. Toda a gente sabia que ele era uma pessoa boa, mas tinha as suas sensibilidades. Com essa fragilidade. Tinha as suas sensibilidades. Mas sabe que essas prevaricações com outras senhoras, para um artista, nunca é pecado. É conhecimento. Aquela geração também era um bocadinho mais aceite, ou mais encoberto, que os homens fossem dar assim umas voltas. Sim, sim. Temos meus avós, que quem não tivesse uma lola, que era uma espanhola, era presumivelmente gay. E pronto, isso sempre. Os homens perdoava-se isso, não é? Mas a avó nunca não perdoava. Há pessoas que não... Não perdoava, mas aceitava. Nunca. Não aceitava. Aceitava sempre. Aceitava. Vivia para os filhos. Com o dinheiro do meu pai, não é? E, portanto, era complicado sair. Não teria o apoio dos pais, não teria apoio de nada, porque não se saía de casa. Eram tão diferentes, não era? O avô e a avó. Era, mas era uma dupla divertida. Uma dupla muito engraçada. Que aquilo precisava um do outro, não era? Era. Era mesmo. E eu reparei, por exemplo, eu só comecei a ver os defeitos da minha mãe. Todos temos defeitos, não estou a dizer mal dela. Depois do meu pai morrer, porque faziam ali um equilíbrio. O yin e yang. Era, e portanto, se um não deixava, ou não queria, ou se indignava, o outro temperava. Era sempre isto. É bom polícia, é mal polícia. Morre o meu pai. A minha mãe sobrevive-lhe ainda a 18 anos, mais ou menos. Muito tempo, sim. Muito tempo. Portanto, a mãe já não tinha essa coisa. E eu fazia-me impressão ver a mãe e disse, ah, mãe, isso não é? Quer dizer, o pai temperava, limitava-lhe um bocadinho os excessos. Exato. Não é? E depois acalmou. E depois ela também puxava por ele para viver um bocadinho mais intensamente. Era, era, era. O que é que lhe custou mais? Perder o pai ou perder a mãe? O que é que foi mais duro? Eu sofri muito mais a morte da minha mãe. Tinha uma relação. O meu pai não era muito físico. Sentava-nos ao colo e essas coisas todas, mais do que os homens do seu tempo. Com os netos era. Com os netos era. Sim. Mas era brincadeira disso. Sim, brincadeiras. Não era miminhos, não é? A minha mãe também não era muito mimos. Pois não. Era muito sacudida. Mas eu tive uma relação física com ela. Pude, depois do meu pai morrer, ter muita vida com a minha mãe, viajar com a minha mãe. Levá-la, uma vez levei a passar oito dias na pousada dos tremores e ela disse, nunca fui tão feliz com o teu pai como fui esta semana. Porque eu acho que a minha mãe acabou por ter pouco de mimo. A minha mãe teve uma vida travada, não é? Três filhos mortos, um marido... Três? Não, quatro. Três e um desmancho. E um desmancho. No fundo, teve sete vezes à espera do bebê e só nasceram... Exatamente. Quero contar só essa história, que essa história é... Qual? Disse da avó, teve primeiro um filho, esse aí foi o que viveu mais tempo? Sim, mas foram todos batizados. Todos batizados, uma coisa horrível e dura. Foi e deu o corpo à ciência, foi à Suíça para ver o que era. Falava-se em doença azul, que é uma doença de sangue. Nunca... Se percebeu muito bem? Nunca se percebeu muito bem. Minha mãe teve que enterrar com cachorzinhos pequeninos os filhos. Sempre que eu penso nisso, repilo. Mas era uma mulher fortíssima. Era uma mulher fortíssima. No fundo, eu achava a minha mãe mais forte que o meu pai. Pois. Apesar de tudo e apesar de ter os tais nervos, que é uma doença feminina que... Não é que... Sim. Ela sofre dos nervos. Sofreu dos nervos como não sofreu dos nervos, não é? Só esse princípio de vida. Com três gravidezes... Três filhos. Três filhos e... E depois o avô foi a pé até Fátima? Ah, isso foi a primeira vez. Foi a razão porque o seu pai é tão mimado. Exatamente. Um menino doido. Porque quando finalmente nasce o seu pai, era o primeiro filho e o primeiro neto. E a minha avó estava... Mas a melhor história da avó, Fernanda... Agora estou a falar da... Da minha bisavó. Da nossa avó poetisa. Portanto, mãe do meu pai e do avô da Rita. Um dia pediu à minha mãe para lhe dar o António. Não sabe disto? Não. Talvez, talvez. Ou pode. Dê-me o seu filho. Há que explicar aqui porque é que a minha mãe é pó. Porque a gente começou a contar a história do pó. Pois foi. Sem explicar o que era o pó. Pois é. A minha mãe era filha de uma... Era... A minha avó era filha de uma inglesa que era a avó Paulino. Umas pessoas diziam Paulino, que eram franceses e ingleses. Outros diziam Paulino. Mas quando, na tradução, ficou Paulino, que era o nome. Coitada. Coitada. E então... Mas a abreviatura era PAU. P-A-U em francês. PAU. Mas PAU, PAU, PAU ficou PAU. E... E, portanto, aí é que se chama PAU. Mas a minha avó, portanto, a sogra da minha mãe, dizia ao PAU, dê-me o seu filho. E depois pode vir-lo visitar quando quiser. Ai, que horror. E a minha mãe dizia, não. Ao contrário. Ele fica comigo. E, se quiser, vai visitá-lo. Portanto, era realmente uma família de artistas. A minha mãe era uma menina de colégios de freiras, uma ribatexana afidalgada, afidalgada. E que entra numa família de artistas em que se faziam coisas como esta, ao Podem, no seu filho. Sim. Porque tinha uma loucura tal por ele. Nem sequer era uma brincadeira. Era um bocadinho a sério. Ah, pô, já tem outras duas, as duas meninas, aqueles gremlins ali. Dê-me este. Portanto, foi assim um choque para a minha mãe. Nunca se habitua, mesmo aquelas festas, os famosos saraus da calçada dos critérios, da casa dos meus avós. Eu vivi lá um bocadinho. Não foi nessa, foi na outra casa. Mas eu vivi oito anos. João Pereira da Rosa. Não, querida, é a mesma. Ah. A gente chama calçada porque... Depois mudaram numa rua. É a mesma. Eu achei que era aquela casa cá em baixo que depois também viveram, que era embaixo dessa. Não, essa era a minha rua dos pais. A sua rua dos pais. Pronto, achei que era essa que se chamavam isso. Não, você viveu na famosa calçada dos quentanos, onde viver é a casa com mais... Placas. Placas de Lisboa, não é? Viveu o Ramalho Antigão. Placas de Lisboa, viveu o Oliveira Martins, viveu o Bernardo e o Bernardo Marques e a Ofélia, dois pintores, que viriam os dois a suicidar-se. Naquela casa? Não sei exatamente onde é que foi. Ah, ainda bem que eu não soube isso. Não é do meu tempo já. Agora é uma data de gente, um bailarino, conhecido o Fred, qualquer coisa que agora não me lembro. Mas pronto, aquilo está cheio aqui, viveu o António Félio aqui, viveu o Fred. Só dizer... Aqui viveu o António Quadros. Exatamente. Os três. E além desses, havia todo um... Todo um... Deixe-me só dizer, porque quem segue o meu podcast ouviu a história que a minha mãe me obrigou a ir para o quinto ano a fazer uma audição no conservatório à frente. E tinha 600 meninas bailarinas, todas impecáveis, e eu de fato treino sem nunca ter feito um... E foi a avó Fernanda que disse, agora já sei a história toda, como era à frente de casa. Olha, manda lá fazer a audição, pode ser que fique aqui... Então eu fui enchevalhada para não sei quantas centenas de meninas para 16 vagas, e eu sem saber nada do alé. Foi nessa casa... Foi horrível. Mas eu lidei bem com isso. Pois, eu acordava com eles a afinar e as violins. E as vozes... Estavam sempre nisto. Eu lembro do Saramago, que tinha 18 anos. Entre a minha casa e a dos avós, onde você viveu, havia os estúdios Cor, uma gráfica, onde trabalhava o Saramago. Eu lembro perfeitamente do meu pai dizer assim... E a gente via o Saramago para cá, que é lá de trombilo sempre, e o meu pai dizia... Olha, aquele senhor também é escritor como o meu pai. Ah é? É comunista. O meu pai, o que é que quer dizer comunista? Vai fazer os trabalhos. Já era muito assunto. Já chega. Já era muito assunto para a minha idade. Mas é uma ideia que eu tenho. Eram os instrumentos a afinar-se e os coros. Era a igreja dos inglesinhos, ao lado, onde íamos à missa à meia-noite. É inglês. Latim e inglês. E eram os famosos saraus em casa da... A avó Fernanda. Vocês eram mínimos, mas alguns devem ter havido. Ah, lembro-me tudo. Pronto. Tudo imensos. Aqueles cheios. E era... Porque a minha bisavó estava numa cama. Tinha tido uma trombose, não é? Estava numa cama. Teve 10 anos, 8 anos, não sei. 13. 13 anos numa cama. Eu é que só vivia lá 8 anos. E, portanto, como ela tinha imensos amigos da cultura e isso, aquele quarto parecia uma festa. Era um quarto de sala. Quarto de sala. Mas eu ainda me lembro dos outros. Enquanto a avó ainda andava. Sempre foi assim. Não foi por estar doente. E tinha uma coisa extraordinária. A minha avó era muito magna. Era Fernanda de Castro. Era um magnetismo. Um máximo. Era uma pessoa... Por quem todos tinham respeito. Eu estava a dizer que estava lá sempre o Ari dos Santos, bêbado. Porque ele tinha aquela coroa de Pelugini e havia de morrer disso. E a Natália Correia. E eles engalfinhavam-se. Aquilo eram os gritos. E a avó gostava muito que nós fôssemos pequeninos. Debaixo do piano que a gente via aquelas cenas todas. E pares do mesmo sexo. Naquela altura. Era muito fora. E a minha mãe dizia. Não gosto nada que os pequenos vão. Nada. Porque havia aqueles sexos todos. A minha avó, não a minha avó, era muito diferente desse meio. É, exatamente. Foi encontrar um meio. São todos doidos para a avó. São todos doidos. E ainda me lembro que dizia. Ai, filha. Dizia para o meu pai. Os todos amigos intelectuais mudam várias vezes de mulher. Portanto, eu acabo por dizer o mesmo nome sempre. E cheiram todas a clarim. Eram medonhas para a minha mãe. Pronto. Mas foi uma infância muito chira. Foi. E quando a avó, não queria, dessa tal coisa do comunismo, não é? Para a tua idade. Exato. Falavam em inglês, para nós não percebermos. O tempo todo. Não. Só falavam em inglês quando era tudo coisas. Não sei quantos divorciou-se. Ou fugiu com uma senhora. Era tudo. Mãe da children. Mãe da children. Mãe da children. Estavam sempre a dizer isto. Sempre. E a tia? E pronto. E vivemos com mentiras para proteger a nossa honra. Sei lá. O tio Chico Quadros, que era da família do lado materno, do meu lado paterno, pela minha avó. Tinham estado todos em África e nós achávamos que ele era completamente celibatário. Não era. Tinha mulher e filhos, mas como era, tinha sido assim um casamento, um bocado penalti, uma união. Sim. Um bocado penalti. Não se dizia. Portanto, nós éramos privados de qualquer ligação ao pecado original. Percebe? Portanto, é claro que... E por isso é que... Depois acabámos por nos desforrar, não é? Todos, todos. Todos. E agora a tia fala assim abertamente também porque resolveu isso dentro de si e é uma liberdade. Resolvi e depois ainda torturei a minha mãe. Mas a avó depois a seguir começou a... Eu acho que era mais o meu pai. Pois. O meu pai é que não via vantagem nenhuma de nós sabermos determinadas coisas. Também teve um irmão, não era? Que era assim mais... Que dava mais problemas. Mas, portanto, ele se calhar não queria que os filhos fossem por aí. Sim, o irmão do meu pai, que era terrível. Era terrível. Era sempre com acidentes, com problemas, com mulheres, com desmanjos, com essas coisas todas. Falava-se baixinho dele como se fosse a própria visão de Lucifer. Mas era um... Era muito engraçado. Nós tratarmos-nos por você, o que vai espantar as pessoas. Pois vai. Eu ia começar até a dizer isso. Eu tenho 18 primos direitos e ninguém se trata por tu isto. Nós somos considerados uma aberração. Não é? Mas o meu pai, portanto, nascido em 23... Pode ser? Pode. Nascido em 23. Tratava também por você. Quem? O irmão. O irmão. Pois. Era esse anfante terrível. E tratava-se por você. E tratava-se por você com o meu respeito. E hoje ainda tenho uma coisa pior, que eu não sei se você tem. Que eu não digo, ó Marta, você. Eu digo esta estupidez. Porque a Marta vai. Ó Marta, Marta. Repito. Nós não... Na verdade... Não, é para nos tirar... Ele está espantado com isto? Não está. Nunca ouviu isto. Porque realmente é uma coisa estranhíssima. Nós... Não pode ser você. Eu dizia. Não é dizer... Não é dizer você. Porque isto também está errado. É. Tem que ser o nome da pessoa. Ó tia. A tia vai. Exatamente. Não é? Ó Marta. A Marta vai ao cinema. E as pessoas dizem. Mas isto aqui, mesmo na minha tribo, digamos, também... Sim. Dizem você. Mas eu é. A Marta, a Marta. Sim, sim. A Marta, a Marta, a Marta, a Marta. Pois é. Salvador, Salvador. E são aquelas coisas, não é? Que ficam de... Eu tenho 18 primos direitos. E ninguém se trata. Ainda hoje. Agora tenho aquela minha primavera. Sim. Enormes. Já enormes. Já enormes. E ela, você para aqui, você para lá. E as pessoas dizem. Mas vocês são primas e tratam-se por você. Porque era instituído na família. Não quer dizer que não haja intimidade. Não, não quer dizer. É igual, não é? Mas põe um bocadinho de cerimónia nas coisas. Põe mais cerimónia, talvez. Porque eu reparo que os filhos que tratam os pais por tu, trepam mais facilmente. Sim. Nós era uma... Nós não dizíamos que é você. Ó pai. O pai, lá está. O pai quer... Há um bocadinho... Empresta-me cinco escudos. O pai. Sim. Parece que há, assim, um bocadinho mais de respeito. De distância. Uma distânciazinha. É uma distânciazinha. Cá, às vezes, não é mal. Sim. Mas os meus filhos tratam-me por vocês e acho que já essa distância já era. Mas dizem você. Ó mãe, você. Não. Dizem a mãe. A mãe, a mãe. A mãe, a mãe. Mas a mais nova trata-me ainda. Mas acho que é porque de ser mais nova. Ainda por tu. Mas, na verdade, eu não ensino. Não sei. Acho que aquilo vai sendo... Mas dizem a Marta. A Marta, às tantas, que é mais para a frente, é que se dá essas coisas. Dizem aos filhos que podiam tratá-la por tu, mas não me tratam. E eles não conseguem. É uma coisa que está muito entranhada. Está muito entranhada, não é? Está muito entranhada. Pronto. E a tia? Que trabalho é que a tia tem feito por si? Então, a tia era uma pessoa, tiraram-lhe a alegria? Não, não. Como é que a tia... Eu vou explicar. Eu digo. Mas acaba a pergunta, que eu já tenho este feito. Não, mas eu também demoro muito tempo a fazer perguntas. Mas acho que percebeu logo o que você quer dizer. Mas percebeu. Não, não percebi. Diga lá o que eu quero perguntar. A tia diz. Eu era alegre. E depois, a vida, não sei o quê... Estragou-me um bocado. Estragou-me um bocado. Pronto. Mas nunca perdi a alegria. A alegria é uma capacidade que eu tenho. Rir e fazer rir. Rir. Agora nem sequer estou a usar. Estou aqui a fazer um discurso... Sim, porque eu também... Não é? Com postinho, não estou? Está, está, é um bocado. Mas tenho essa capacidade. Eu tenho uma alegria que enrompe. Depende muito do sol. Não sei se você é assim. Sou completamente. Se tiver um dia bom, sou outra. O sol tem um efeito em mim obsceno. É. Aqueles dias que chuva. Como hoje. Uma pessoa vai... Até fisicamente, uma pessoa vai abaixo, não é? Pronto. O que é que aconteceu de... 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 Ah, como é que se diz? De... Malsão. De... Doentio. Sim. Eu não me dei bem com... Repare, eu não sou uma dona. Tenho... À minha escala diminuta, sou conhecida por uns tantos. Num país que já de si é um... É uma formiga. Uma formiga, sim. No meio de um... Pronto. Do cosmos. Não me dei bem com isso. Nem as críticas... Com a fama. Nem os elogios com as pessoas a falarem, a encontrarem. Não me dei bem com isso. Ao contrário do que muita gente achava, que eu sou um animal social. Eu não sou um animal social. Eu fui ensinada a ser um animal social, porque a minha mãe era. Portanto, nós... A avó, espontaneamente, se aquilo era assim. Espontaneamente, recebia, faz, e eu sei fazer esse papel. Mas eu não sou um animal... Não sou um animal social. Eu não me sinto muito bem. Eu lembro-me da minha irmã... Tinha-me a falar de dizer uma coisa... Que eu disse... Venho estafada. E ela disse... Não me admira que estiveste com a raça humana. Eu tinha vindo de um jantar. E eu lembro-me imenso disso. Eu venho de um jantar mais cansada do que se tivesse lavado de joelhos o chão de um hospital. Até com gases venho. Sabe? De me conter e de me estar ali a fazer um número agarrada a uma mesinha com lacerotes num casamento durante seis horas. Porque agora os casamentos duram... Trinta mil. E durante seis horas você está ali a fazer uma conversa genérica. Esse tipo de coisa... Eu odeio. Já não vou a casamentos? Há muito tempo. Amanhã o seu filho casa e diz... Eu sou Rita. Faço uma festa para ele. Amigos com danos. Não vou a casamentos. E depois há aquela coisa. Olha, o máximo que eu lhe posso dizer disto, desquizofrenizante que há na história desta história de nos conhecerem. Ou antes de nós entrar o nosso nome já. Entrava o do meu avô. Depois entrava o do meu pai. E agora entra o meu antes de mim. Portanto, as pessoas já carimbaram de uma maneira. O avô era colaborador de São Nazário. Ela é direta. A mãe é de Cascais. Ela é uma queque. As etiquetas todas. Os votos. Exatamente. Eu lembro-me de uma vez isto. Eu acho que era uma frase que me desmontou completamente. Um homem que vai ter comigo e disse assim... Desculpe, não é Rita Ferro. Sou. Não parece. Tem piada. Como é que quer dizer isto? Não, não interessa. Ele fazia o trem mais. Fazia. Quer dizer, é quase uma desilusão. Não era isso que ele pensava. Tinha imaginado. E depois tu estás mais alto ou estás mais baixo. Ah, jogava que era mais alto. Ah, jogava que era mais alto. Ah, jogava que era mais alto. Ah, jogava. Ah, jogava o quê? Não tem que jogar em ritmo, não é? Então, eu comecei a ficar um bocadinho um bicho antissocial. Hoje em dia custa-me horrores ir aos sítios. Não é que... Por timidez. É por ódio. Não é por timidez. Não, não é por timidez. É porque não consigo exatamente ser eu. Mesmo quando eu parto tudo e também estou a forçar. Aham. Não é? Vamos lá divertir esta gente. Sim, está num papel. Já não teria dado para esse papel. Portanto, esse desajuste que eu sentia em relação à clivagem que eu sentia entre eu e a imagem que dava. Essa pressão. Essa coisa pouco saudável fez com que eu me recolhesse bastante. E hoje em dia não sou uma pessoa fácil para ser. Sou uma pessoa esquiva. Digo, nove em cada dez coisas, nove e meia, digo que não. Tenho sempre o adverbo não na ponta da língua. O campo deu-me essa tranquilização. Eu tenho a presunção, claro, que ninguém me conhece. Não é verdade. Já começa a haver. Já tem gente a saber. Mas pronto. Mas é a doutora, não são as pessoas, não são os círculos que eu mais me maçam. E portanto, pude fazer esse trabalho. E também foi uma escola de solidão. Solidão, sei aquele drama da palavra solidão. Nunca tinha experimentado viver totalmente sozinha. E estou-me a dar lindamente. E agora não quero outra coisa? E agora não quero outra coisa. Então imagina-se sozinha, para sempre? Não sei, já estou na idade de me recolher num para sempre. Já tive três casamentos, já tive filhos, já os criei, já tenho os netos. Mas não sente falta de uma pessoa ao seu lado? Sinto, mas quando penso, eu tenho uma amiga que diz, quando eu penso na dura luta pela minha emancipação e no que eu tenho sofrido de solidão, vou visitar um casal, diz ela. Os casais estão sempre... É uma tensão honrosa. Portanto, também eu quando me lembro... Não é sempre, calma. 90%. Sim. Metademente. Eu andava com a lupa atrás deles e vejo. É sempre à conta do sacrifício de um deles. Não, não é. É. Não acredito em casais felizes. Ah, eu sou. É a exceção que eu firmo à regra. Mas olha, eu aponto assim muitas vezes. Tenho a certeza que são felizes. Eu sou, muito. E tenho a certeza que vocês são. Não quer dizer que... Estou sempre a dizer isto. Não quer dizer que não tenhamos as nossas coisas. Temos as nossas fases, mas eu não imagino a minha vida. Sem ele era muito pior, sim. Pois, mas eu adoro ouvir isso. São histórias que eu gosto de contar. É verdade. São histórias. Às vezes quando eu discuto... Se eu discuto ou tive uma discussão com ele, não sei o que... Faço o exercício e digo... E se ele... Agora se separássemos? Se fosse à vida dele ou morresse ou... Não. Eu nunca fui feliz. Nunca fui feliz como pessoal lá. Não. Portanto, agora o que eu penso é que quando às vezes tenho essas nostalgias de ter alguém para partilhar a barra e aquelas coisas, penso no que é alguém que me põe futebol de manhã à noite, alguém que me faz um reparo sobre... Lá mesmo àquela coisa má e depois... Pois. E está feliz. É. E eu estou feliz. E eu ia-lhe perguntar se a tia não tivesse pressa, se tinha alguma coisa... Como tem alguma coisa para fazer, não dá. Se não, ia-me ajudar a fazer pares de meias. Tenho lá outra vez. Ai, tem. Eu já ajudei a fazer. A tia nunca se lembra destas coisas. Ai, é verdade. Agora de repente lembrei-me. Tivemos uma tarde a fazer. Tinha pares de meias. Estava a fazer a revista. Aí não tinha tempo nenhum. E tinha uma senhora lá em casa que resolveu esconder meias. Meias por todo lado. E então tinha assim um cachote cheio de pares de meias para fazer. Nem sei como é que andávamos com meias. E a tia sentou-se ali e ao princípio eu tenho. Vou-te ajudar. E depois eu queria que a tia largasse e a tia estava tão embranhada. Não quero. Porque é um trabalho humilde. A cabeça para e a pessoa só está concentrada. Onde está o par desta? Uh! Encontrou. A tia estava feliz. Que felicidade absoluta. Olha, trouxe objetos. Ai, é verdade. Esquecemos disso. Olha, trouxe este. Que é uma coisa da Joana Astoff. Que giro. Que eu achei lindo. Que tem a ver com a minha retirada do campo. Que é levar o mar para lá. Muito giro. Ela deu-lhe... É giro. Não, comprei. Ai, comprou. Não, eu não sou amiga dela. Por acaso já a entrevistei. Que engraçado. Tive o privilégio de entrevistar. A tia tinha a casa sempre cheia de objetos e não sei o que, mas a tia está mais desprendida. Estou. Agora foi passando para casas mais pequenas. Mas não estou completamente desprendida. Há objetos que eu levo sempre e ajudarei sempre comigo. Porque não acho que os objetos sejam tão inanimados assim. Trazem memórias. Coisas boas. Amo objetos. Há objetos que eu amo. E que nunca se desfará deles, não é? Há coisas que uma pessoa sabe. Isto vai ficar... Não, não. Nem quero saber o que é que vão fazer. A seguir. Não me digam nada. Se querem mandar para o lixo, eu... E esta coisa, conheço. Não. Ah. Sabe a história. Acho que sim. Eu ia contar essa história. Conte, conto. Não, é que quando se desfez a casa, a famosa casa das calçadas dos queitanos, da minha avó, já se tinha tirado tudo. E houve um homem que encontrou esta caneta, que era a caneta onde a minha avó escreveu também em 40 livros, e de repente o homem das mudanças, já não ouvia nada, encontrou esta caneta atrás do normal e disse, não é a senhora que escreve? Olha isto, se calhar isto fica bem para si, dá-lhe jeito. Minha tia ficou... E eu fiquei a sentir-me investida daquele legado da minha avó, que foi ela que, como sabe, me pôs a escrever. Como é que ela pôs a escrever? Só mais muito rápido antes de se lembrar. Escreveu nas memórias. Tia Zarrita, se quisesse, podia ser uma grande, entre aspas escritora, as aspas estou eu a pôr e eu digo sempre, sou uma grande escritora, tenho um metro de 72, que não é mal. Tia, adorei. Obrigada. Eu gosto sempre que a tia traz-me sempre coisas boas para eu também me lembrar que tenho uma memória péssima e a tia conta coisas de... É ótimo. Foi ótimo estar aqui. Vou-te para a precheia. Adorei, tia. Muito obrigada. Nada querido. Olha, aproveitem, mesmo que não vivam no campo e que não se refugiem, assim como a minha tia Rita, vivam mais devagar e respirem fundo e busquem essa alegria. É verdade. Há uma grande alegria no campo. Uma grande alegria. E nós, e em nós. E em nós. Temos que ir buscar. Mas ela vai buscar. Ela vai buscar. A natureza. A natureza. Até para a semana. Adeus, querida. Imagina. A natureza. A natureza. A natureza. A natureza.